Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Voltamos a falar sobre a triste notícia de hoje que ocorreu em Janaúba. Segurança de uma creche daquela cidade ateou fogo em crianças. Seis morrem, informa o corpo de bombeiros. Ele ainda ateou fogo em seu próprio corpo e está em estado grave. A polícia militar em Janaúba acaba de nos informar que foi acionada para atendimento a ocorrência na creche municipal de Janaúba, denominada Gente Inocente, localizada no bairro Rio Novo, onde o porteiro da creche surtou e teria jogado álcool em algumas crianças e nele mesmo, ateando fogo em seguida. Em princípio, seis crianças vieram a óbito e outras quinze estão entubadas. A aeronave Pegasus, da polícia militar, já foi para o local com equipes do SAMU para socorrer as vítimas. O comandante da 11ª Regional da Polícia Militar, Coronel Cleverson, acionou o comando-geral da polícia e solicitou ainda aeronaves de apoio no socorro e já foi deferido. Já existe avião do governo do estado saindo de Belo Horizonte para Janaúba, com retorno previsto para Belo Horizonte até o Hospital João XXIII, referência em tratamento de queimaduras no estado. Médicos em Janaúba também já estão se empenhados no local dos fatos. Todos os órgãos de segurança pública estão unidos nas ações de socorro às vítimas. Hospitais em Montes Claros já foram acionados para colocar em prática plano de contingência visando atendimento rápido aos vitimados que forem chegando. Ontem, 4 de outubro, durante patrulhamento pelo bairro Eldorado, militares abordaram um suspeito de 46 anos. Após consulta no sistema de informações de segurança pública, foi constatado um mandado de prisão em aberto, expedido pela meritíssima juiz de direita, a doutora Lucimeire Rocha, juíza de direito da comarca de Belo Horizonte. O suspeito foi preso e conduzido ileso para a delegacia para as demais providências subsequentes. Legenda Adriana Zanotto